Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Oi, irmãos e irmãs, sou o professor Luiz Alexandre Rossi e esse é o quinto episódio do programa Nos Passos de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. E há em Santa Dulce uma sensibilidade para o mal. Assim ela dizia ao olhar, ao contemplar o seu dia a dia. As lágrimas enchiam meus olhos. O meu coração estava invadida pela dor em ver tanta miséria ao meu redor. E completava. Só quem convive diariamente com os pobres pode avaliar o quanto sofrem, o quanto necessitam da palavra de Deus, de uma mão amiga em direção a eles. A sensibilidade, irmãos e irmãs, evita a brutalização da vida e dos relacionamentos. Quem não é sensível à dor dos outros, não se preocupa com o exercício da solidariedade, porque os seus olhos se encontram como se estivessem fechados. Não enxergam. Não porque tenham algum tipo de deficiência visual. Trata-se, acima de tudo, de uma cegueira seletiva. A brutalização gera violência interior e violência exterior. Ou seja, agride-nos por dentro e agride todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. A miséria do cotidiano encomendava Santa Dulce. Como fechar os olhos a uma realidade que aparecia de forma escandalosa e em forma de tragédia? A miséria alheia provocava em Santa Dulce um processo constante, contínuo de desinstalação e de desacomodação. Seria impossível ver a miséria do outro e continuar do mesmo jeito, porque a miséria do outro nos vira do avesso. Os pés de Santa Dulce caminhavam naturalmente em direção aos pobres, e ela transformava cada um desses pobres num altar. Diante da dor que os assolava, não era possível conter as lágrimas de tamanha dor que a invadia. A santa chorava porque o sofrimento do seu povo era maior do que o seu próprio sofrimento. Todavia, eram lágrimas que semeavam profunda solidariedade. Santa Dulce era sensível à maldade que se instalava diariamente na vida do povo mais vulnerável. Por conta disso, seus pés se moviam aceleradamente para o convívio com os sofredores. Por que não dizer que, boa parte das vezes, Santa Dulce orava, rezava com os pés, à medida que ela caminhava em direção aos mais fragilizados. Ela não se apresentava como uma teórica para explicar as causas da pobreza e da violência, e muito menos discorria a respeito do sofrimento dos pobres por ouvir apenas falar. Ao contrário, o conhecimento dela era o resultado do convívio diário com eles. Nesse sentido, ela não especulava a respeito da vida miserável de dezenas de homens, mulheres e crianças, mas com eles convivia rigorosamente e de forma exemplar. Santa Dulce fazia da periferia a sua paróquia, sua paixão, sua vida e também sua vocação. No exercício diário da sensibilidade, ela abria seu coração cada vez mais para acolher aqueles que são chamados de os pequeninos de Deus. E assim finalizamos o nosso quinto episódio do programa Nos Passos de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. Todos os nossos episódios estão à disposição de cada um de vocês no YouTube da TV Evangelizando. Nos Passos de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. Nos Passos de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. Nos Passos de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia.